Passa a chamar em bloco o bloco que seria inicialmente dos itens 17 e 28, com exceção agora dos pedidos de destaque, que foram os itens 23, 26, 27 e 28, que passam a ser deliberados em bloco conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18, revisada pela 468, resolução normativa de 2011. Nós informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação e bem como o ato administrativo, estão disponíveis em nosso site desde a última quarta-feira, dia 13 de junho. Inicialmente, pergunto aos diretores se alguém tem algum outro destaque que gostaria de ser feito nesse bloco restante, e alguém da parte interessada, se alguém tem alguma solicitação de novo destaque. Não havendo, eu submeto a aprovação, estão os itens de 17 a 25, que sobraram, 25, fora com exceção do itens 23, também já foi deliberado. Conforme o propósito de voto colocado na nossa página na internet. Eu voto pela aprovação de todos os votos constantes do bloco. Também voto pela aprovação de todos os processos. Também voto pela aprovação de todos os processos. Também acompanho os diretores e relatores em todas as propostas de voto disponibilizadas na nossa página na internet. Então, de essa forma, ficam aprovados os itens também, agora 17 a 25. Aliás, todo o resto do bloco, os outros já tiverem sido aprovados. 17 a 25, fora o 23, de acordo com a proposta de voto disponibilizada na nossa página na internet. E com esse item, nós encerramos a nossa reunião de hoje. Muito obrigado, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.